Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Então gente, já começa esse vídeo deixando o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e também me siga lá no Instagram, gente, que eu vou deixar aqui pra vocês. Solia Araújo 07 Gente, hoje eu acabei de ir ao mercado e eu fiz umas comprinhas da semana então vou estar mostrando o que eu comprei e o preço que deu. Então é isso, gente. Vem comigo. Então pessoal, eu cheguei em casa e eu vou mostrar as coisinhas assim que eu comprei. Coisinhas assim mais pra semana e eu vou estar mostrando pra vocês. Aqui eu comprei duas baguetes. Eu não sei se aqui em Portugal se diz baguete, mas no Brasil a gente costuma falar baguete. Aqui nós temos churis, que é salsicha, linguiça calabresa, aliás. Nós temos queijo ralado, salame, queijo fiambre, que no caso é presunto, inhoque, dois pacotinhos de inhoque. Nós compramos esse danoninho também de chocolate. É uma sobremesa, né? É uma delícia, gente. Isso aqui eu gosto. Parcelzinho de nata, quatro unidades. Nós compramos também esses três sumos. Dois de laranja, um de ananás, abacaxi. E um vidrinho de maionese. Aí agora vamos aqui pras cargas. Nós compramos coraçãozinho, 1,68. Fígado, 97 cêntimos. Nós também compramos essa costelinha, que é intermeada. É 3,13. Aqui nós temos 920 kg. Nós também compramos salsicha, que é linguiça no Brasil. E peito de frango, 2,18. Aqui a linguiça, 2,20. E pra finalizar, pessoal, nós compramos esse rolo de papel higiênico. E aqui está o total. Deu 29,40. Lembrando que não dá pra ficar invertendo. Porque aqui, como se recebe em euro, acaba saindo barato. Porque se a gente for inverter, isso dá um absurdo. Mas pra quem recebe em euro, fica bem assim em conta. Então é isso, gente. E até pra falar, esse daqui, o peito de frango tá bem caro, se for ver. Porque dá pra comprar, tipo assim, um frango inteiro por 2 euros, 1,60. Então, é isso. Mas a mãe comprou por causa que ela queria fazer, preparar as baguetes, que a gente vai fazer hoje à tarde. Mas então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Depois eu vou ver se trago conteúdos pra vocês, falando mais sobre os preços da carne. Porque tem bastante gente que tem curiosidade de saber se é caro. Mas eu vou fazer um outro vídeo falando mais especificamente sobre isso. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito. E é isso, gente. Tchau, beijinhos!